Música Audrey, eu estou tão feliz com a chegada das novas irmãzinhas Eu também irmã, será que elas vão gostar da nossa casa? Ai, eu espero que sim, afinal de contas a partir de hoje elas também vão morar aqui E essa casa toda também será delas É verdade irmã, olha elas estão voltando E aí, conheceram toda a casa? Conhecemos sim, adoramos tudo, é tudo muito lindo Ah, e nós também já escolhemos o nosso quarto É verdade, escolhemos aquele com as camas amarelas É, porque nós vamos dormir juntas E bom meninas, que vocês gostaram da casa E por falar em dormir, acho que já está ficando tarde É melhor irmos e descansar bastante Porque amanhã o dia será muito divertido Boa noite meninas Ah, já estou ansiosa Eu também Então tá bom, boa noite e até amanhã Boa noite Audrey Boa noite Merlin Ai, ai, amanhã será tão divertido É verdade, imagina Não vejo a hora Será que ela achou? Já dormiram? Hum, eu acho que sim Então é aqui que essas bonequinhas LOL moram Ai, que casinha mais mequetrefe Deixa eu me apresentar a vocês Eu quase fui uma bonequinha LOL Eu só não fui porque eu não quis É claro né, o meu cabelo é muito mais bonito Olha só o meu vestido É muito mais elegante E olha só o meu chapéu com meu xoxique Imagina se eu ia querer ser um malão Quem que gosta de lão? Ai, eu que não gosto de lão Vamos ver agora essa casinha feita que elas moram Hum, vamos ver o que temos aqui Ah, é a cozinha Quantos móveis feios E aqui, o que é isso? Frutas? Eu não gosto de frutas Hum, e aqui pelo visto deve ser a sala Ai, o que temos aqui? Ai, pipoca Tem pipoca E aqui? Um suco? Ai, vou derramar esse suco Suco feio Ah, a televisão E o que está passando na televisão? Ai, eu não quero saber Eu detesto esse programa mesmo Ah, vou sair daqui, credo E aqui então deve ser a sala de jantar Ah, olha só um braco Feio pra taramba Ai, ai, tropecei Ai, ó Olha só que casa toda feia Toda desarrumada Vocês acham que euzinha queria morar aqui Na casa LOL? É claro que não Claro que eu não queria morar aqui E muito menos ser uma LOL Credo, eu vou embora Que perda de tempo ficar aqui Ai, que espelunca Ai, ai Bom dia Ai, como sempre A Audrey muito dorminhoca Eu sempre acabo acordando primeiro Vou aproveitar que acordei bem cedinho E preparar um café da manhã especial Para as minhas irmãzinhas Lalalalalala O que aconteceu por aqui? Nossa Está tudo quebrado A mesa não está nem no lugar E olha essas cadeiras Nossa, parece que passou um terremoto por aqui Oh não Não foi só na sala de jantar A sala da TV também está destruída Quem será que fez isso? Vou descer até a cozinha A cozinha também está uma bagunça Mas quem será que fez isso? Quem será que aprontou tudo isso? Ah não Será que foram as novas irmãzinhas? Será que foi a Grace e a Liz que fizeram tudo isso? Poxa, eu estou tão triste Eu vou precisar ter uma conversa muito séria com elas